1, 2, 3 Nem cabe derreter o ferro Luz, maré, céu azul Memórias de jasmim Na pele sol do sul E o mar escupiu-me assim Vem cá ver Derreter Até ao fim Quando a brisa da manhã se for Quando o som das ondas te apagar Quando a noite não quiser dormir Eu vou contigo Aventa-me De reter Até ao fim Quando a brisa da manhã se for Quando o som das ondas se apagam Quando a noite não quiser dormir Eu vou contigo Quando a brisa da manhã se for Quando o som das ondas se apagam Quando a noite não quiser dormir Eu vou contigo Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh